Essa tua passagem pelo Juventude, ela tem uma importância muito grande pelo ano que você ficou, você ficou um ano no Juventude, se eu não me engano, pelo título, ela teve um peso, teve uma importância, porque foi um ano que você estava no Inter, né? E aí você e Mabila foram para o Juventude, eu voltei um pouquinho, porque ali foi quando eu tive a convivência mais de perto contigo, e aí era justamente eu quem estava vivendo um momento de dor, porque eu tinha passado pela segunda cirurgia, e eu assisti de camarote, eu fui para o Juventude de São Paulo, depois voltei e fiquei acompanhando o que foi aquele gauchão para vocês, enfim, para o Juventude, e foi onde eu convivi mais contigo, entendeu? Foi onde a gente se aproximou um pouquinho mais, os velhos churrascos, nossa, quando o cara está ganhando é bom nesse sentido. Qual o peso dessa passagem aí pelo Juventude? Ah, eu acho que isso me completou, assim como eu, tem uma história bonita no interior do estado, mas se eu não tivesse sido campeão gaúcho, eu acho que ele não ia sentir esse sabor, né? Então eu acho que o cara ser campeão dentro do teu estado tem um peso diferente. Hoje eu posso dizer, ah, eu fui campeão gaúcho, e eu falo assim, invicto ainda, não perdemos nenhum jogo, né? Então assim, uma coisa assim que até hoje a própria imprensa de Caxias, enfim, outras pessoas, às vezes me ligam, ah, como é que foi aquele ano? O que aconteceu? Eu fui, cara, nós não fizemos nada de fora da curva, eu acho que assim, tinham vários atletas que se juntaram, por exemplo, eu vim do Inter, o Mabilha, o Rodrigo Grau veio do Grêmio, tinha o Borges Neto, o Lauro, enfim, a nossa turma aí, um grupo que se fechou, que se dava muito bem no vestiário, tinha a liderança do Flávio, enfim. Positiva, né? É, positivo, um cara do bem, então isso a gente foi fazendo o nosso trabalho, as coisas foram encaixando, e acho que todo mundo pensando no objetivo. Eu lembro assim que, cara, quando nós chegamos, passamos, o Brasil do Pelotas tinha tirado, a lógica era da juventude e Grêmio numa semifinal. Quando o Brasil do Pelotas tirou o Grêmio, aí a gente já pensa, pô, o Brasil do Pelotas a gente pode passar. Vamos jogar lá em Pelotas, embatamos, ganhamos em casa, passamos. Então, o nosso objetivo, assim, o nosso compromisso com a juventude era chegar na final. Chegando na final, queira ou não queira, o que viesse, seria lucro, né? E eu lembro que a gente teve uma reunião lá e, pá, eu acho que, não sei o quê, o Flávio sempre muito positivo, tal, tal, o Inter também numa fase boa. Ah, gurizada, vamos se atracar aqui no primeiro jogo, vamos fazer um resultado em casa e depois ver o que acontece lá em Porto Alegre. Não, mas daí a gente começou a olhar peça por peça, estudar mais o Inter, tal, tal, mas a gente viu também que não era um super time, não era um time imbatível, né? Era um bom time, mas nós também já estávamos num plantel já bem definido pelo professor, tal, tal. E fomos para o jogo, saímos perdendo, acabamos virando, atropelamos, na verdade, o Inter em Caxias. E aí, pô, ganhamos o primeiro. Ah, se nós perder o próximo jogo, a gente ia ter o terceiro jogo. Então, a gente foi sempre, a gente teve uma confiança muito grande. Eu lembro que começou o jogo lá, os primeiros 15 minutos aquele abafa, depois a bola começou a dar na canela e ficou o jogo parelho. Aí, chegamos no intervalo já, pô, só falta 45 e aí a pressão passou para o outro lado, né? Aquela pressão de ter que ganhar, de ter que produzir. E o nosso time foi indo, foi acertando, foi trancando aqui, ajeitando lá e a gente conseguiu ser campeão. Até hoje, eu lembro assim que quando nós chegamos em Caxias, aí na cidade, aquela festa, aquele torcedor, na hora a gente não percebe a importância desse título, né? Mas, com o tempo, a gente vai analisando como é importante um título. Por isso que eu falei anteriormente, deixar gravado na parede um título de campeão, acho que isso é marcado na história para sempre, né? Isso ninguém... Ninguém tira. Ninguém tira, né? Isso passa de gerações para gerações, né? É, tem... Ô, Sotílio, um cara que fez tantos gols como você, tem um que é o mais importante, ou aquele gol que tem um significado extremamente importante. É uma pergunta para você, assim, que ela não é muito fácil, porque um cara que fez tantos gols como você, talvez seja um pouco difícil. Mas sempre tem alguma coisa que a gente guarda, assim? Ah, tem. Tem gols que são mais importantes, né? São principalmente gols decisivos, assim. Eu acho que são gols que ficam mais na lembrança, mais ativos, né? Eu lembro, assim, que o meu primeiro gol, assim, no Campeonato Gaúcho, foram 111, foi contra o Internacional em Erechim. Ipiranga, eu comecei no Ipiranga e em Erechim, depois passei por uns times aí, Xancherense, Taguada e Itúlio Vargas, fui emprestado. E em 96, eu voltei para o Ipiranga. E, enfim, naquela época, contar um pouco a história, o Tite era o treinador do Ipiranga e de Erechim. Isso. E ele foi mandado embora, faltaram dois jogos, ele foi mandado embora do Ipiranga, e quem assumiu foi o Guilherme Maculha. E num jogo aí, contra o Inter, isso nós já tínhamos classificado para o quadrangular. E eu acabei no lugar do Kuk, o Kuk não estava muito legal, e eu acabei praticamente fazendo a minha estreia no Campeonato Gaúcho. E aí a gente acabou vencendo de 2 a 1 do Internacional, e eu acabei fazendo o segundo gol, o gol da vitória, e foi um belo gol, assim, um gol que... Imagina eu com 22, 21 para 22 anos, e aí abriu as portas, né? Normalmente um jogador jovem, fazer um gol contra uma dupla Grenal, principalmente, abre muitos caminhos. E foi o que aconteceu, fiz um gol muito bonito, e esses gols, com certeza, foi um dos que eu sempre recordo, com o maior prazer. Tem outro também, numa semifinal, com o Brasil, com o Juventude Brasil de Pelotas, no Alfredo Jacone, logo no começo do jogo, eu sei que o Borges Neto cruzou da direita, e eu peguei de primeira da entrada da área, e foi um lindo gol que colocou também, nós, na possibilidade de chegar na final do Campeonato Gaúcho, em 98. Então, no Pelotas, foram vários gols, assim, na Copa, enfim. Então, é assim, tem vários gols, assim, mas eu... Esses dois gols, assim, que foram... que marcaram bastante, foi o primeiro gol, e aquele gol da semifinal do Campeonato Gaúcho, Juventude Brasil de Pelotas. Então, gols, assim, que... que vem sempre na lembrança, porque foram gols importantes, um gol que tem um significado muito grande. Você tem alguma frustração daquela passagem pelo Inter, esperava mais? Como que foi? É, na verdade, foi uma situação meio... que não dependeu, basicamente, de mim, da minha escolha, né? Por exemplo, eu tinha passado para o Inter em 97, aí, depois, a gente... em 98, eu fui... eu e o Mabilha fomos para o Juventude, e o Fernando foi para o Internacional. Em 2002, o Fernando Carvalho me contratou novamente para jogar no Internacional. E eu estava bem no 15. E dentro dessas... Além do Internacional, eu tinha várias propostas, futebol mexicano, futebol árabe, enfim. E nós colocamos uma cláusula no contrato, o Jorge Machado, se aparecesse alguma oportunidade de a gente ir para fora, fosse bom para o Inter, bom para mim, o Inter teria que liberar. e foi o que aconteceu em 2002. 2003, na verdade, 2003. E... Começando a treinar, o Muricy era o treinador, na verdade, o Muricy até não tinha pedido a minha contratação, porque não me conhecia muito bem, tal, tal. E até eu tive uma conversa com ele, quando eu cheguei, ele falou, ó, Sandro, ele foi bem transparente comigo, eu acho que o jeito do Muricy disse, ó, Sandro, eu não te conheço, as informações que eu tenho de ti são boas, e aqui eu não quero saber se o cara ganha 100, ganha 80, você veio do Palmeiras, você veio do Ipiranga, você... É, eu quero que tu treinou e por merecimento, se tu for melhor que os outros, tu vai jogar. Falei, não, deixa comigo, tranquilo. E aí comecei a fazer a pré-temporada, fiquei uns 15, 20 dias aí, e estava relacionado para o jogo contra a estreia, dos primeiros jogos do Inter no Campeonato Brasileiro. E eu fui para o Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro. Aí na sexta-feira, o Jorge Machado me ligou, Bássandro. Tem um pessoal junto com o D'Ambros, lá do Rio de Janeiro, tinha feito... O D'Ambros era outro empresário que tinha um contrato na Arábia. Ele falou, Sandro, fechou o contrato lá na Arábia, lá. Eu falei, ah, se for bom para mim, e tal, passou os valores na época. E eu falei, não, por mim, era um ano de contrato, falei, por mim, estou indo. E daí nós fomos falar com o Fernando Carvalho no outro dia, nós tínhamos o Inter, nós tínhamos na época uma multa de 100 mil reais. Aí chegou o Fernando Carvalho e falou, o Inter vai... Temos duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que você vai faturar 100 mil reais, o Inter, na verdade, vai faturar 100 mil reais, e que o Sandro está saindo do Inter. Aí o Fernando falou, não, Sandro, eu não tenho, eu não quero que você saia. E o Inter estava meio carente de atacantes naquele momento. Eu acho que ia ser um grande momento meu, o Inter estava com o Jeff Feijão e mais alguns atacantes, não tinha um plantel muito forte de atacantes. E ele falou, não, mas você está no contrato, o Sandro quiser ir, mas aí teve interferência dos empresários. Não, o Sandro acha que é bom tu ir para lá e tal? E eu também quis, financeiramente, ia ganhar três vezes mais que iria ganhar no Inter. E chegamos na Arábia, na Arábia Saudita, chegamos eu e um outro jogador, o Salandu, que jogou também aqui no Estado e tal. E chegamos lá e daquilo que os valores que tinham passado para nós, não tinha nada, na verdade. A gente ia pegar uma luva e isso, aquilo. Na verdade, ficamos um mês lá, ficamos um mês lá e os caras não assinaram o contrato e não sei o que, a gente não entendia muito o que houve com os empresários, acho que não pagaram o valor que tinham combinado. Daí acabamos voltando, acabamos voltando e já não podia mais inscrever no campeonato. Enfim, fiquei seis meses, ali foi dolorido, fiquei seis meses parado, praticamente de agosto até a metade do ano. E ali, acho que foi o momento de dizer, ou agora eu sou foda ou não sou nada. Porque imagina você chegar num time top, que é o sonho de qualquer um, chegar no internacional e ter esse sonho meio frustrado, eu falei, vou ter que recomeçar tudo de novo, eu quero ser goleador agora de novo no Gaúchão e eu quero voltar para um time grande. E esse vai ser meu foco. E, além disso, tinha ficado cinco, quatro, cinco meses parado e eu tinha ido para a Rondinha, tinha ficado lá direto. E aí eu acertei com o Glória de Vacaria. Aí foi onde que eu fiz 27 gols no campeonato gaúcho e aí acabei, na metade do ano eu era o maior orgulhador do Brasil, daí tinha proposta de vários clubes e aí acabei indo para o México com três anos de contrato. E aí foi assim onde eu podia ter desanimado e ter me afundado e no fundo pôs, mas eu falei, não, eu quero provar para mim mesmo que eu quero voltar para um time grande. Graças a Deus fui para o México, fiquei três anos lá e graças a Deus tudo certo. O desafio de saber levantar, suportar, que é de saber levantar, isso aí faz a gente, ou por lesão ou por situação de contrato, a gente precisa ter isso na cabeça, senão o cara fica pelo meio do caminho.